um projeto parecido com esse piano aqui, vamos voltar aqui para o Corel e vamos fazer o seguinte, deixa eu pedir um novo para sair daquela área de impressão, eu não mostrei não, mas se tiver aqui em imprimir, vai em arquivo, fechar visualização de impressão, vou fazer novamente aqui para que vocês possam visualizar aí, então menu arquivo, opa, dei mole, vai imprimir, nós estávamos na área de visualização de impressão, arquivo, fechar visualização de impressão, fechou aí, salvou seu projeto, quem quiser salvar o cartão, pede um novo e vamos passar para o próximo, o próximo vai ser aquele objeto ali do peão, depois eu vou deixar dois objetos para vocês tentarem criar aí, eu vou deixar um, na próxima aula eu corrijo ele e deixo um outro, vou passar algumas atividades para vocês tentarem fazer e vou fazendo correção delas em seguida, esse do peão é o seguinte, você cria um círculo, dá um CTRL D para duplicar ele, diminui aqui o tamanho dele, posiciona ele no centro do outro círculo, como que eu posiciono? Eu seleciono os dois, aperto a tecla C e a tecla E, beleza, feito isso, eu preciso de misturar esses dois objetos de forma que, como eles não têm cor, ele só vai misturar o contorno, vai criar outros círculos ali dentro, então efeitos, mistura. Quero misturar eles em quatro etapas, criando outros quatro círculos dentro desses dois, então coloco aqui o número de etapas e aplico, ok, era ali que eu queria chegar. Vou diminuir um tiquinho aqui, achatando um pouco, vou dar um CTRL D de dado para duplicar e vou arrastar para o lado. Cada parte dessa vai ser uma parte do peão, posteriormente nós vamos juntar as duas. O legal da mistura é que quando você clica e arrasta, os outros objetos vêm juntos, só que se você tomar cuidado, você vai deixar ele desregulado assim, então clica no centro, segura e arrasta, para manter aqui a mesma direção sem deixar ele desnivelar, é só segurar o SHIFT, pressionou o SHIFT, não tem erro. Mandei para um lado, essa aqui eu vou mandar para o lado inverso, ok. Feito isso aí, eu vou fazer o seguinte, selecionar os dois, colocar cor branca, beleza. E esse lado somente da direita, eu vou selecionar somente ele, vou inverter aqui em organizar, ordenar, ordem inversa, só para ele virar de lado. Só que se eu tentar encaixar, ele está por cima, então aperto SHIFT, PAGE DOWN, eu jogo ele para trás, repetindo, vou dar CTRL Z. Aperto SHIFT, PAGE DOWN, ele vai para trás, e depois eu clico, seguro e arrasto ele para poder juntar as minhas duas partes ali, então olha que já está tomando forma. Se você quiser ir nas setas, eu estou indo nas setas de navegação, não estou nem mexendo com o mouse, para aproximar ele e afastar, juntar de uma forma um pouquinho melhor. Ok, beleza. Seleciona tudo, clica novamente em cima do peão para poder rotacionar, então selecionei, cliquei de novo em cima dele, ele mostra a alça de rotação, eu vou girar ele assim. Se aqui, por ser a cauda, você quiser puxar um pouquinho mais para sair mais para fora, pode puxar, eu deixei ele mais em pézinho, como eu estou fazendo, é só clicar na última e puxar um tiquinho. Beleza, foi demais aqui o meu. Acho que aqui está beleza. Ok, selecionei ele todo e vamos separar os pontos para a gente poder pintar, que aqui ele está pintado como um gradiente e em forma intercalada. Então, seleciona tudo, organizar, separar os seis objetos, organizar novamente e desagrupar tudo. Então, tem que fazer esses dois pontos, primeiro eu separo, depois eu desagrupo. Se eu for clicando, repara que ele só vai deixar eu colocar cor só no gomo em que eu clico. Beleza, mas eu quero selecionar todos os intercalados, para que eu possa colocar uma cor no primeiro, no terceiro, em um sim e em outro não. Então, eu vou clicar no primeiro, seguro o Shift, clico no terceiro, ainda com o Shift pressionado, eu clico no quinto, no sétimo, tem que manter a tecla Shift pressionada. Depois eu vou colocar uma cor só para testar. Opa, deu certo, ele colocou intercalada. Então, eu posso vir aqui e aplicar, por exemplo, um gradiente. Vou lá na opção do gradiente, onde eu já ensinei para vocês. Vou vir aqui em personalizado, vou colocar aqui, poderia até ser de azul mesmo. Vou deixar azul com preto, será que vai prestar? Deixa eu ver aqui, azul, e aqui do outro lado eu clico nessa paleta e coloco um preto. Ou poderia usar também um azul mais clarinho, misturar ele da forma que eu quiser. Mudar o ângulo aqui, 45 graus, colocar até mesmo, se eu preferir ali, outras cores. Às vezes eu quero colocar uma cor branca aqui no meio, dar uma destacada e assim por diante. Não prestou essa cor branca. Vou voltar lá, preenchimento de gradiente. Vou clicar nessa paleta aqui, como que eu deleto ela? Clica nela e aperta delete, ele some com aquela cor ali. Beleza, eu vou deixar desse jeito. Quero colocar preto nos outros. Então, eu clico no primeiro, seguro shift, vou clicando nos demais aqui que não tem cor, que está branco. E escolho a minha cor preta ali. Ok, tenho aí o peão personalizado. Esse de cima aqui, se eu quiser uma outra cor nele, eu posso aplicar aqui uma outra cor destacada, diferenciada nele. Botão direito ali, eu coloco inclusive até um contornozinho nele. E assim por diante. Dá para editar ele aí e formatar, personalizar do jeito que vocês preferirem o peão. Se quiser deixar sem contorno, seleciona tudo, botão direito ali, ele remove o contorno. Vou deixar somente um contornozinho aqui em cima mesmo. Então, o objeto do peão é bem simples. Vou dar um Ctrl G para voltar a agrupar tudo aí. E basicamente é isso. Você poderia colocar uma sombra, fazer alguns outros efeitos aí, em cima desse peão. Na próxima aula, eu vou deixar aqui para vocês tentarem criar. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir ele aqui. Então, o modelo é esse aqui. Vai estar aí na pasta dos arquivos para vocês olharem o DVD. Também tem a logomarca dele que está ali embaixo. Próxima aula, eu faço a correção desse. Passamos para o próximo. Próxima aula, eu faço a correção desse.